Gosto muito da frase do Joseph Beuys, que ele diz que toda a gente é um artista. Eu acredito muito nesse princípio, porque é uma coisa que se estende ao ser humano, de modo geral, essa possibilidade de expressão. Meu trabalho tem muito a ver com a memória e tem muito a ver com as lembranças que eu vivi. A aeronáutica, a estética militar, tudo isso influencia muito o meu trabalho. Sempre esteve muito presente na minha memória. Então eu procuro atualizar os meus sentimentos através dessa estética aeronáutica, através dessa composição. E também os tecidos, as estampas. Como minha mãe é estilista, eu também cresci em fábrica de tecido. Os materiais que eu utilizo, eu me aproprio do meio urbano. Eu trabalho muito com reapropriação de materiais. Eu me importo com um objeto, eu trago esse objeto para o meu trabalho e eu me reaproprio dele e dou uma nova significação, um novo sentido para esse objeto. Então o meio urbano, ele me influencia muito no sentido daquilo que eu encontro. Cada exposição me mostra uma coisa nova, um outro ponto de vista, uma nova experiência, uma memória atualizada, um entendimento distinto. O mercado de arte no Brasil, apesar de ter amadurecido muito, e hoje existe um mercado de arte no Brasil, falta ainda profissional, falta profissionalismo e falta estrutura no sentido de suportar os artistas. Eu acho muito importante hoje o artista ter esses recursos, que ajuda o artista a ter entendimento de si mesmo e da sua própria situação. Porque o recurso financeiro, ele é absolutamente essencial para você poder se deslocar, para você poder viabilizar o seu trabalho, para você poder se expressar. A inspiração, na medida em que você se emociona, que você se permite ser afetado, que você não é indiferente aos acontecimentos, mas que você se torna diferente frente às coisas, você passa a ter, então, uma sensibilidade maior para poder se expressar em várias facetas.